Olá, crianças! Tudo bem? E com a família? Todos bem? Graças a Deus! Então, eu vou iniciar o nosso encontro de hoje com uma pergunta. Eu gostaria de saber se vocês sabem o que é um lugar ou um local sagrado. Pois bem, um local sagrado é um lugar puro, santo. Existem vários locais que podemos considerar sagrados. Por exemplo, as igrejas, as casas de orações, os templos, os terreiros, a escola, a nossa casa. Vocês sabiam que a nossa casa e a escola são considerados locais sagrados? Não no sentido divino, religioso, não. Mas por serem locais que merecem o nosso respeito, pela importância que eles têm em nossas vidas. Percebem? Na escola, por exemplo, nós adquirimos o saber, o conhecimento, a verdade. Nós investimos o nosso futuro na escola, não é? E o nosso lar, a nossa casa. A nossa casa, ela é sagrada porque ela pode até ser considerada um templo. Ela é um templo, na verdade. Porque ela é um ninho que nos acolhe todos os dias. Ela nos protege da chuva, do sol, do vento, do calor, do frio, das tempestades. É o local onde a gente se alimenta, descansa. É o lugar onde nós recebemos os carinhos das pessoas que amamos, como os nossos pais, nossos irmãos, nossos avós, nossos tios, nossos animais de estimação. Enfim, todos esses seres que moram e que habitam nesse espaço. Pois bem. Perceberam? Perceberam? Entenderam? O que é um local santo? E por que a escola e a nossa casa são considerados sagrados? Muito bem. Fico feliz. Para fechar, encerrar essa primeira parte, Eu vou dizer uma poesia que tem tudo a ver com o que eu acabei de explicar para vocês. Ela é de um poeta muito conhecido, maravilhoso, que eu amo de paixão. Olavo Bilac. Só que ela não vai ser dita agora. Vai ser no próximo vídeo. Um grande beijo para todos. E até lá.